Oi, suas lindas! Hoje eu vim trazer um vídeo muito bacana pra vocês, que é fazendo uma resenha dos pincéis que eu recebi da lojinha Maquiador, que são os pincéis da linha Max, da Macrylan, que são os pincéis profissionais. Enfim, eu vim trazer pra vocês a resenha, eu vou falar sobre cada um, a função de cada um no rosto. Eles me mandaram todos os pincéis pra rosto, tá? Então vem comigo conferir esse tutorial, que vai ser muito bacana pra quem tem dúvidas de onde usar os pincéis, qual a função de cada um, eu vou explicar pra vocês. E, ah, esse brinco que eu estou usando é da lojinha Malakita Semi Joys, eles me mandaram essa gotinha linda, super fofa e eu amei. Muito obrigada! E quem não me segue ainda no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês, pra me seguirem nas redes sociais e ficar mais próxima de mim. Vem comigo assistir! Bom, então primeiramente eu vou falar da qualidade dos pincéis, gente. O que que eu achei quando eu recebi os pincéis e eu sou alucinada, né? Eu sou a louca dos pincéis. Gente, eu tenho tantos pincéis, você não tem noção. E eu amo, assim, e eu gosto de pincéis do jeito realmente que a Macrylan lançou dessa vez. Que são pincéis densos, com as cerdas densas, mas macias, sabe? Então ao mesmo tempo que a gente consegue aplicar o produto, a gente esfuma de uma forma mais natural. Então não fica aquele produto marcado na pele. Então isso me chama muita atenção nessa coleção, nessa nova linha que eles lançaram, Max, de pincéis profissionais, por isso. Então se você que é profissional e quer investir num pincel e às vezes não tem condições de investir num pincel mais caro, esses da Macrylan realmente eu indico mesmo, tá? Então vamos começar falando desse pincel aqui, que é o A01, que é o pincel de pó. Ele é bem gordão, bem fofo. Então a gente aplica o pó por todo o rosto. Ao mesmo tempo que a gente aplica, a gente pode dar aquela esfumada, assim. Esse só serve pra aplicar pó mesmo, pelo tamanho dele, né? Pensa se você aplicar um blush, como... Então esse A01 é o pincel de pó, tá? Ele tem apenas essa função e eu adorei. Esse aqui. Esse pincel aqui é o A07, que é o pincel de blush. É um pincel mais chanfrado, né? Então ele tem o formato certinho pra passar blush. E é do mesmo esquema do que eu tinha falado, gente. Ele é mais denso, porém ele é bem macio. Então a gente consegue passar tanto blush quanto iluminador também. Ó, ele tem o formato bom pra passar iluminador. Então esse aqui é o A07. Bom, o próximo pincel vai ser pra aplicar base. Esse aqui. Ou produtos cremosos também. Esse é o A03. Ele tem o topo reto, tá vendo? Então ele é ótimo pra aplicar. E a gente já consegue aplicar e dar aquele acabamento, aquele polimento, né? Da base ou do corretivo. Outro pincel que dá pra aplicar tanto blush quanto pó é esse aqui, que é o A02. Ele é um pincel chanfrado, grande. Então a gente consegue tanto aplicar o blush com ele, quanto aplicar o pó, sabe? Produtos em pó, assim. Então ele tem essas duas funções de aplicar tanto blush quanto o pó. Certo? Agora, esse aqui, ele é um pincel oval. A gente consegue aplicar com ele tanto iluminador, esse é o A04. A gente consegue aplicar com ele iluminador aqui, blush ou pó. Então ele tem três funções e um pincel só. E ele é super denso também. Todos os pincéis, na verdade, gente, eu vou até parar de falar isso, porque todos são densos e macios. E são de cerdas sintéticas, tá? Próximo é esse aqui, que é mais oval. Esse aqui eu usaria tanto pra contorno quanto pra blush. Dá pra aplicar iluminador também, só não dá pra pó. Eu achei ele pequeno pra aplicar pó. Próximo é pra passar iluminador ou corretivo. É o A08. E ele é pequenininho. Então a gente consegue iluminar aqui no topo do nariz, aqui, ó, no ossinho, passar iluminador. Ou, se não, a gente consegue aplicar corretivo e esfumar. Esse é o A08. E o último é o A06, que é um pincel pra contorno. Ele é certinho pra fazer o contorno, né? Então, aqui, ó, dá pra fazer o contorno do nariz, contorno aqui da bochecha, contorno do queixo. Ele tem o tamanho ideal, A06. Todas com qualidade excelentes. Eu amei, maquiadoro. Muito, muito, muito obrigado mesmo por ter me enviado. É... Fiquei realmente satisfeita com qualidade. O Macrylan está, tipo, parabéns também. Porque eu realmente amei. Eu sou chata com pincel, viu, gente? E até nos meus cursos mesmo, profissionais, que eu dou aqui, eu indico muito os pincéis da Macrylan. E agora, mais ainda, essa linha profissional. Então, se você agora tá começando a investir em maquiagem, são pincéis com custo-benefício muito bom. Além de ter um preço excelente, né? Ter uma qualidade excelente também. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha dos pincéis. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu joinha se gostou do vídeo. Um super beijo e fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho